Galera Fala galera Eu vou estar aqui no Minecraft Ó Minecraft E eu vou fazer o vídeo Construindo a minha casa Vou pegar esse bloco Uma mão de armadura Não sabe o que É um Minecraft normal É o pago É Tô bem de boa aqui Onde está? Um Oito, cinco Seis Sete, oito Nove Dez Esse daqui é só A garagem Esse daqui é Casa dos cachorros Desisto de fazer aqui Fazer pra cá Eu vou usar outro bloco A primeira casa vai ser de preta Aqui 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 Aqui, gente Tu é beta Então Vamos continuar Aqui Vai ser aqui Preto, preto, preto Preto, preto, preto Vai 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 Mas tá bom Espera a casa que tem A casa A casa A casa A casa A casa gigante Mas é pequena A casa básica E esse foi o vídeo Olha, gente A casa A casa tá pronta Só Só vou decorar nesse meio Olha, gente Básica Casa É uma casa É uma casa pra dormir um monte de pessoas É uma casa básica É isso Se você gostar do vídeo desse Se você gostar do vídeo Deixa o like Tchau